A gente via que era um grupo muito unido, que era um grupo muito forte, mas também por conta dessa união deles, isso refletia no campo. Então a gente teve esse contato, a gente sentiu também por essas perdas aí. É um negócio muito forte, a gente por um lado está muito contente porque o nosso familiar, o neto, está vivo, mas ao mesmo tempo a gente ficou com aquela sensação de pesar porque outras vidas se perderam, não só os jogadores, mas também tripulação, presidente do clube também, meu pai teve contato com ele, então assim, muito difícil. Muita demora no processo todo já aqui. Desde amanhã, é o primeiro horário da amanhã, aqui em Rio. O noticiário esportivo que acontece esta semana aqui no Brasil e também no mundo vai estar com a gente. Ele passou para a minha nora, ela falou, sogra, só vi depois, que quando eu mandei mensagem para ele, já não entrei em contato. Isso aí que é o principal que ela vai falar agora. Ele sonhou que o avião tinha caído. Ele teve esse sonho. Uma semana antes ele sonhou que o avião caía. Não. No dia da viagem, ele teve um pesadelo dormindo. Ah, foi no dia? Foi no dia. Ele falou para ela, só que ela não viu, ela disse que estava com o celular, mas ela não abriu para ver mensagem. Quando ela viu, se for provado isso, é uma pena, é lastimável, porque tirou 76 vidas, né? Aí fica, e não pode nem condenar o cara aqui, ele também está morto, né? É complicado, é uma situação melindrosa e não podemos julgar, temos que aguardar, né? Pode botar para trás? Pode. Vamos ver que é o outro lado mesmo, né?